E o que pode ser a grande surpresa Nesse final de ano para aposentados e pensionistas do INSS 14º salário por medida provisória Através do presidente Jair Messias Bolsonaro Nesse vídeo nós vamos explorar e explanar Todos os detalhes do 14º salário Sobre os seus direitos, sobre valores Quem pode receber, se realmente vai receber Como funciona esse pagamento agora Quais são as últimas novidades que você ainda não sabia No vídeo de hoje eu vou deixar você sabendo de todos esses detalhes E com certeza vai valer a pena você acompanhar Porque além do 14º salário eu vou falar todos os detalhes Que vão impactar o seu bolso Então se você é aposentado, pensionista Ou tem pessoas na família que são Eu já convido você a assistir um vídeo de conteúdo Que vai deixar você muito bem informado E com certeza você vai ficar muito feliz Em saber do que está acontecendo agora Sobre esses importantes detalhes Meu nome é João Adolfo de Souza Eu sou especialista em finanças E você está na João Financeira TV O maior canal de financeira do Brasil Que vem ajudando a todos os aposentados e pensionistas A saber do que está acontecendo Mas muito além disso Além de aqui nesse canal Você saber de tudo o que está acontecendo Aqui você vai ser reconhecido Aqui você está sendo reconhecido Aqui você está sendo valorizado Através de informações aonde Nós humildemente somos a fonte das informações Porque eu já estive lá em Brasília Já sei aonde buscar todas as informações Para demonstrar toda a verdade para você E simplesmente em muitas das vezes aqui Mostrar uma sujeira que está embaixo do tapete Que nunca antes era mostrada para você Então se faz sentido para você Ser reconhecido, ter voz, ter vez Agora chegou a sua hora de ter um canal Que vai trazer isso para você Então se isso é bom de verdade para você Faz que nem todo mundo está fazendo Já se inscreve agora em um canal Que está chegando a um milhão de pessoas Para você ser visto, reconhecido, ter voz e vez Ativa o sininho das notificações também Para você não perder nada do nosso conteúdo E você vai estar ao meu lado Com certeza João Adolfo de Souza Especialista em finanças Vai estar junto com você Para trazer esses detalhes Então vamos chegar mais Porque além do décimo quarto aqui Eu vou falar das alterações também No consignado Que vão afetar o seu bolso E essas alterações Será que vai mudar para quem já está pagando? Eu vou contar tudo para você Então já chega chegando Já vai apertando o botão do like E comenta aí Eu quero saber mais de você também Coloca qual a sua cidade Qual a sua região Deixa a sua pergunta aqui também Eu vou responder algumas perguntas Durante a transmissão E a dúvida de um Pode ser a resposta que você queria Então manda a sua pergunta aí Que eu vou conhecer você E vem comigo O que a gente vai falar hoje Como eu expliquei para vocês Aquele décimo quarto salário Vamos dar uma resposta aí Dessa medida provisória Vou mostrar um vídeo Talvez você com certeza Não tenha visto esse vídeo aí Sobre medida provisória Você sabe o que significa Uma medida provisória Passa a valer imediatamente Então se prepara Segura a onda aí Assiste até o final Você vai ser o primeiro Ou a primeira A saber desses detalhes aí Do décimo quarto Margem social Muita gente perguntando isso aí Pois afinal A margem social É a grande solução Que muitas pessoas Estão precisando Nesse momento Não sei se para você Vinte mil reais aí Já quitaria suas dívidas Solucionaria muitos Dos seus problemas Afinal A margem social Foi criada Tem novidades aí Uma taxa de juros De 0,2 A no máximo 0,4% ao mês Eu vou trazer aqui Essas novidades Na margem social Vou falar dessas mudanças Que tem no crédito consignado Que vai impactar o seu bolso Com certeza Vale a pena Gente Já se prepara E sabe Que eu vou soltar a bomba Que tem algumas verdades Que precisam Ser ditas para você Tem algumas ilusões Sendo vendidas aqui no YouTube E eu não vim aqui para isso Eu vim falar a verdade para você E já segura a onda aí Se segura Segura bem o teu celular aí Se você está assistindo na televisão Você que comentou aí de São Paulo Rio de Janeiro Bahia Espírito Santo Pernambuco Os gaúchos estão aqui também Já estou olhando o seu comentário aí Obrigado por você estar aqui comentando E essa questão da margem social Que teve votação ontem Teve votação ontem Resultado já foi colocado também Às vezes você não consegue assistir os vídeos Onde você encontra As informações Que você precisa saber Sobre os seus benefícios A previdência social Como se aposentar mais cedo Todos os detalhes aqui De margem social Décimo quarto Estão aonde Além de estar aqui no vídeo Que eu vou contar para vocês Estão no blog da João Financeira Então se você não acessou ainda Acessa lá o blog da João Financeira Você vai saber também Todas as novidades Na palma da sua mão É a fonte das informações Aqui tem uma equipe De repórteres Jornalistas Que estão escrevendo Essas matérias aí Para deixar você bem informado E você De verdade Vai ganhar mais dinheiro Com as informações Sabe por quê? Porque tem a live premiada Também da João Financeira Que eu vou colocar o link Para você ganhar De presente Quem vai dar isso gente É o João da João Financeira Vai ter sorteio De 250 500 reais E mil e cem reais É um décimo quarto De presente para você Uma ação social Que eu estou fazendo aqui Para ajudar as pessoas Eu espero que você goste Eu quero entrar no assunto agora Da margem social Que aconteceu ontem E o que vem acontecendo No longo dos dias E se você Pode esperar Essa aprovação De verdade Você vai poder pegar Esse dinheiro Que é um dinheiro Praticamente de graça Em um projeto Criado pelo Pompeu de Matos Para ajudar as pessoas Porque isso foi criado No começo da pandemia Os bancos Receberam trilhões de reais Do governo federal Em incentivo Para que os bancos Emprestassem dinheiro Para as pessoas E ajudassem elas Com juros mais baixos Também Para elas sair Das grandes dívidas Que elas entraram Durante a pandemia Você que está assistindo Aí também Durante a pandemia Aumentou as suas dívidas Você teve que ajudar As pessoas da sua família Afinal Quem sustentou o Brasil E você sabe muito bem disso Foi o aposentado E o pensionista Ele pelo menos Tinha o seu salário garantido E convenhamos Salário de mil e cem reais Garantido Já não ajudava Muita coisa Imagina ser fatiado Ter que ser dividido Para as outras pessoas Aumentou a dívida Piorou a situação econômica Principalmente Dos aposentados Que foram aí O esteio das famílias Que sustentaram Essas pessoas E aí foi criado Esse projeto Porque nesse projeto Da margem social Para quem não sabe É para aposentado Pensionista Servidores e militares São esses quatro grupos Que teriam Teoricamente direito A margem social Com taxa de juros De 0,2 a 0,4 É um dinheiro Praticamente de graça E o que que acontece Quando chegou Na Câmara dos Deputados E aprovou A Comissão de Seguridade Social E Família Que foi a primeira comissão Que viu que era importante Isso Chegou na próxima comissão E aí o que que acontece Minha gente O que ninguém fala Para você É que o banco Com certeza Não ia ser favorável Por isso Por quê Porque se ele capta Dinheiro mais caro Do que essa taxa Aqui Significa que você Ia pegar o dinheiro O banco Ia ter que pagar Uma parte do juro Para você Mas o banco Tem muito dinheiro Mas o banco Não está ali Para ajudar ninguém O banco Quer ganhar dinheiro E você sabe muito bem Disso Aqui eu vou falar a verdade Não tenho que me esconder Porque você está No canal da verdade E o banco Começou a trabalhar E eu avisei Desde o começo Da dificuldade Que isso teria Para aprovar E o que que o banco Está fazendo O que que o banco Está fazendo E você tem que saber Atrás das cortinas Não aprova A margem social Porque é muito ruim Para nós Isso Eles fizeram Com os deputados E você sabe Muito bem disso O que que está acontecendo Agora Cada vez que chega Perto da votação No dia da votação Na margem social Alguns deputados Lá Tiram de pauta Ou seja Acabam atrasando E simplesmente não vota Então esperar Que vai aprovar Com essa taxa aqui Meus amigos É quase uma impossibilidade Então A margem social Ela tem que ser Trabalhada Para que pelo menos O banco Teoricamente Empate O banco não perca dinheiro Porque senão É muito difícil Eles não trabalhar Por trás das cortinas E você sabe muito bem O que significa isso Para que não aprove E não estou falando O nome de nenhum deputado Nem nada aqui Justamente para não Prejudicar ninguém Mas você sabe Que é isso E a verdade Tem que ser dita Então margem social Enquanto estiver nessa taxa Aqui vai ter uma dificuldade Muito grande Porque os bancos Vão ter que pagar Para você pegar um dinheiro Prestado E aonde você já viu Ninguém falou isso Ninguém falou isso no YouTube Aonde já viu isso acontecer Então uma grande dificuldade Pode acontecer Pode Mas é muito Muito difícil Porque os bancos Têm muito poder Eles mandam na política Isso tem que ficar claro Para você Se ninguém tinha Ter falado ainda Eu estou tendo a coragem E a humildade De ter falado a verdade Porque aqui Minha gente Você sabe Que eu vou soltar De o pau E não quero nem saber E os detalhes Que eu quero falar agora Que muitas pessoas Estão esperando Para esse final de ano Que pode ser A grande salvação A grande surpresa Eu vou colocar um vídeo aqui Que fala sobre a medida provisória E medida provisória Ela tem poder imediato É o presidente falar Está valendo Está tendo que pagar esse dinheiro Eu vou mostrar o vídeo aqui E depois falar se teoricamente Isso vai acontecer ou não Eu vou te dizer Se sim ou não aqui De medida provisória Que talvez Você e as pessoas Da sua família Estão desesperados Querendo saber Da real chance De executar isso Uma medida provisória Que paga E imediatamente O 14º salário É um desafio lançado E o vídeo está aí Acompanha aí gente Depois eu vou voltar aqui Se você está querendo saber De muitas verdades Assiste o vídeo aí Ricardo Uma informação Eu fiz uma pergunta Ao Sanderson agora Sanderson É vice-presidente do governo Eu não quero saber De você Presidente Jair Bolsonaro O presidente Ele apoia o 14º salário Ele falou Presidente É o maior interessado E liberal Dessas quatro salários É uma questão De justiça O que você aí Acha disso Ricardo Obrigado Obrigado Parabéns Felipe Parabéns 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 a vocês todos aí Os aposentados Idosos Parabéns a vocês aí Muita gente não sabe O que tem Porque o Ricardo É a nossa base Aqui em Brasília Ele nos ajuda Aqui Ricardo Apoio aqui Agora sente presente Aqui com os aposentados É que Tinha 10 mil pessoas Ao vivo agora Aqui O recado de semana Para os aposentados Ô Felipe Se o Sanderson Que é o vice-líder do governo Diz que o presidente Da república Apoia Eu faço um desafio Aqui Faço uma medida provisória O próprio presidente Pode pagar isso Imediatamente Então a gente Faz um desafio Para que o presidente Da república E não vou Contrariar isso não A gente quer É o nido do mundo Então que aceite Que bote sua base De governo Para votar esse projeto Sabe De palavras Os aposentados Já se cansaram Essa é a verdade E o governo Tem a caneta na mão E vocês estão De parabéns Felipe Essas pessoas Que aqui estão Vocês que estão Movimentando pelas redes sociais Para o Brasil todo Isso é cidadania É Ver quem está precisando Quem está passando Fome nesse país Que é o aposentado Que é o pensionista Que é a pessoa idosa Então parabéns Firmes Nós não Vamos Desistir Você ouviu muito bem Inclusive nas palavras O deputado federal Ricardo Silva Que tem também Um amplo conhecimento Na política Em cenário nacional Sobre a real Chance Do presidente Jair Inicias Bolsonaro Editar uma medida provisória E isso passar a valer Agora você sabe Que está trancado Praticamente na CCJ Aguardando a sua chegada Novamente A presidente dessa comissão A Bia Kicis Que mandou o projeto De volta para a CFT Atrasou um pouco mais Esse processo E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um desafio Para você Que quer sempre saber Da verdade Do que vai acontecer agora Porque esse projeto Ele também vai voltar Para a CCJ agora Ele obrigatoriamente Ele tem que voltar Para a CCJ E se isso foi Da presidente Bia Kicis E eu não estou acusando Aqui eu estou dizendo Se isso foi Uma estratégia Para atrasar O 14º salário Nas comissões Para não dar tempo De votar Se humildemente Ninguém estava Te mostrando Essa verdade Eu queria que você Olhasse para mim agora Você vai começar A saber da verdade E você não vai ser Mais enganado E vai ter que acreditar Em tudo Que muitas vezes Os políticos te falaram E você era obrigado A aceitar Ou obrigado a acreditar Chegou a hora De alguém mostrar Para você O que realmente Está acontecendo No cenário Na política E eu vou dizer Eu vou crescer Aquele teu amigo Que vai olhar Para você E vai dizer assim Estão te enganando E eu vou acompanhar Isso de perto agora Nos próximos dias Do que está acontecendo Para te mostrar a verdade E a gente sabe Que existe chance sim Existe chance do sim E você tem que Estar preparado agora Porque existe A chance do não E vai ser O João Vai ser o Felipe Vai ser o Milton Ou o Dr. Sando Se isso não acontecer Coloca quem vai ser o culpado Escreve aí no comentário Quem vai ser os culpados De tudo isso Vai ser os quatro Que estão indo a Brasília Que já foram para lá Que colocaram o microfone Na cara do deputado E disseram assim Isso pode acontecer sim ou não Vai ser nós os culpados Se isso não acontecer Você que vai dar a resposta E eu queria que você Compartilhasse com o máximo Número de pessoas Que querem saber da verdade Que vão estar lutando junto com a gente Para que isso possa acontecer Para essas pessoas Estarem preparadas Para o sim Estarem preparadas Para o sim E também para o não E eu vou acompanhar isso De perto Para deixar você sabendo Eu vou trazer agora Novas informações Às 13 horas Detalhes importantes E às 18h30 também Para acompanhar de perto Para não deixar você ser enganado O meu muito obrigado Que Deus abençoe Você que assiste os nossos vídeos Nós vamos continuar nessa luta Porque eu estou junto com você E eu quero ser O seu melhor amigo Um abraço No seu coração Um abraço Um abraço